Nesse vídeo eu quero falar a respeito de MC Pipoquinha, e vou ser obrigado a dizer que concordo com ela em 100%. Quero falar também a respeito de Pedrinho Matador, que virou o novo anjo do céu, e falar a respeito do vídeo que fiz ontem, a respeito desse tema também. E também sobre aqueles crentes que falam em línguas nas igrejas, tá bom? Quero falar sobre todos esses assuntos, mas vamos ver primeiro aqui MC Pipoquinha. MC Pipoquinha aqui está dando um conselho para a sua seguidora, que arranjou confusão com a professora dentro da sala de aula. Foi defender MC Pipoquinha e MC Pipoquinha fez esse vídeo aqui. Tadinha dela. Já é professora, entendeu? Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando uma prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile está 70 mil. 30 minutinhos em cima do pau que eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil, sendo professora, às vezes. Preciso estudar muito. Não discute com ela não. Tem que beijar ou não tem que beijar? Está a boca de suvela. Sim, é verdade. Você ganha 70 mil reais pra estar em cima do pau mostrando sua periquita seca. Quem é que não sabe disso? O povo gosta mesmo de merda. O povo sempre gostou de merda. Certo? E aí você vê uma família de professores, como a minha família, minha mãe professora, minhas tias professoras, meu pai professor, e é isso mesmo. Ganha porra nenhuma. E ninguém está nem aí, aguentando abuso na escola. O esquema mesmo é fazer música bosta pra imbecil e mostrar a periquita. Ela está corretíssima nisso daqui. E aí, meu irmão, se começarem a julgar muito, você se ajoelha e diz que é do senhor. Pipoquinha, rainha da putaria! Pipoquinha, rainha da putaria! Pipoquinha, rainha da putaria. E aí ela soubeu uma rainha da putaria, com a minha periquita seca. Decidiu se sentar aqui e agora eu vou fazer outra coisa. Agora eu vou agradecer a Deus pela putaria em que estou metida. Família. Família. Família, senhor, quero agradecer a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus. Seu trabalho, você não é um vagabundo. Então, esses 70 mil reais, não estou dizendo que é o caso da pipoquinha, tá? Longe de mim. Mas você sabe como é que o tráfico de drogas lava dinheiro com shows? Em favelas, em bairros, etc. Você sabe como é que o tráfico de drogas lava dinheiro? Ele pega lá um MC qualquer, abre uma agência de talentos, né? E aí diz que nesse show aí teve 5 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Quem é que vai subir no morro pra contar? E aí todo aquele dinheiro sujo que entra de drogas, que eles vendem, tráfico de armas e o cacete, fica limpo da noite pro dia, através de agências de marketing. Não estou dizendo que é o caso da MC Pipoquinha. longe de mim. Mas muitos artistas de funk se beneficiaram desse dinheiro, tá? Não estou dizendo que é o caso aqui. Longe de mim dizer qualquer coisa a respeito desta digníssima pessoa aqui. E aliás, ela quase destruiu meu canal, não é verdade? Porque tinha um vídeo dela que é o seguinte, a apresentação performática dela era a seguinte, ela ficava de 4 e aí de repente chegavam dois caras e metiam um mangusto, loucamente. Essa era a performance dela. E eu coloquei isso como não listado no meu canal pra ver se eu podia fazer um react, afinal tem coisa muito pior no canal do Condizilo e nesse canal de funk. Eu nem coloquei o negócio no ar e o YouTube me deu um aviso, que é uma coisa seríssima. Você pode, inclusive, perder o seu canal. Então meu canal está todo ferrado por causa de um vídeo que eu simplesmente perguntei para o YouTube se podia usar ou não. E só de perguntar você já está ferrado. Coloquei ele como não listado, ele deu o símbolo amarelo e depois de dar o símbolo amarelo ele recebe um aviso, que é uma coisa seríssima. E as performances dela são essas daqui. A bicha aqui com o Priquito, aí a outra aqui é o vídeo, o MC Pipoquinha recebe sexo oral de fã durante o show. Ela lá com o Priquito pra cima, o fã lá lambendo. Essa merda aí. E aí tem cara que fala assim, qual é a diferença do MC Pipoquinha e o show do Heimstein? O Heimstein também faz essas performances imundas numa música dele chamada Burk Dish. Chega lá o vocalista e desce a pioba no tecladista. E olha só que vergonha. Esse foi o primeiro show de rock que eu assisti na minha vida. Quem é que sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o ingresso pro show do Kiss em 17 de abril de 1999. Foi um inferno pra convencer meu pai. Não, pai, vamos lá. O Kiss, a banda antiga. Eles não matam o pintinho com as botas. Não, pai. Não, mas eles costumam pensar. Isso aqui não, papai. Isso aqui é muito legal. Aí chega lá quem é que vai abrir a bosta do Heimstein. E ninguém conhecia o Heimstein aqui no Brasil. E aí eles vão fazer essa apresentação do Burk Dish. Que é quando fica lá o tecladista de 4 e o cara fica metendo uma juba. E depois ele ainda sai tocando a bronha e bebendo o líquido que sai ali. É um negócio imundo. Porque o Heimstein é imundo mesmo. Só que a diferença pro Heimstein e MC Pipoquinha é que o Heimstein toca. A música tem algo pra dizer. A música realmente tem algo pra dizer. Até as performances imundas que eles fazem no palco tem algo pra dizer. Algo de artístico. Então eles fazem a putaria toda pra chamar atenção pra arte. A MC Pipoquinha faz a putaria toda porque ela não tem arte para mostrar. É justamente o contrário. Mas como é que tu vai fazer com que o brasileiro médio consiga entender uma merda dessa? Ela consegue entender. Então isso aqui é a nova artista brasileira. E ela está corretíssima. O negócio não é você estudar a sua vida inteira pra dar aula, não. Eu estudo aqui quase 30 anos estudando música. 30 anos estudando música. Comecei com 8 anos. Um órgão. As aulinhas de órgão. Eu não ia estudar porra nenhuma, meu irmão. Basta tu tomar uma priquita seca e uma boca de suvela que você já faz um sucesso. Se você não tiver limites se você não tiver princípios o dinheiro vem fácil. Tá? E aí no vídeo de ontem eu estava falando a respeito de Pedrinho Matador. E é impressionante, cara como tem analfabeto funcional. Eu até escrevi na minha se você não assistiu o vídeo de ontem que eu fiz a respeito do Pedrinho Matador assista. Porque eu acho que vale mais a pena eu fazer vídeo só de galhofa aqui. Assunto sério é melhor você nem comentar. E aí eu fiz um guia aqui pra analfabetos funcionais. Então, vou fazer este guia para analfabetos funcionais poderem assistir o vídeo que fiz ontem. Este do Pedrinho Matador. Se você for um ou se você for um analfabeto funcional você é da geração da MC Pipoquinha você é da geração da Boca de Suvela e do Priquito de Sibite você você está com emissérios perigos. Você pode ser um analfabeto funcional. O analfabeto funcional ele não entende aquilo que é dito. Ele entende aquilo que imaginou que você diz. E aí eu fiz este guia aqui pro vídeo de ontem do Pedrinho Matador. Vamos lá. Primeiro eu estou dizendo que autoridades religiosas não devem batizar e nem aconselhar quem procura redenção? Não. Eu não estou dizendo isso, analfabeto funcional. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus Cristo não pode perdoar os pecados de quem quer que seja? Não. Eu não estou dizendo isso, seu analfabeto funcional. Terceiro eu estou dizendo que o Pedrinho Matador foi pro inferno ou foi pro céu? Não. Eu não estou nem entrando nessa questão analfabeto funcional. Certo? Eu estou dizendo que nem eu nem você nem tu nem todos nós nem todos os seres humanos podem sondar o coração do Pedrinho Matador para testemunhar seu verdadeiro arrependimento? Sim, eu estou dizendo precisamente isso. Nós não podemos entrar dentro do Pedrinho Matador para pescudar a sua alma e o seu coração. Certo? Tu és Jesus Cristo? Tu és o Senhor? Tu podes sombrar? Hein? Fala pra mim, Jovem Dino. Fala pra mim isso. Estou dizendo que nem eu nem você nem ninguém é onipotente, onisciente e onipresente para adivinhar que um psicopata ou um viciado vai fazer no futuro ou vai tornar a cair em desgraça um dia? Sim, eu estou dizendo precisamente isso. Ou tu sabe o futuro? Tu está no trono de Deus para saber o futuro daquela pessoa. Se ela vai tornar a cair ou não, certo? Se o psicopata foi absolutamente regenerado, tu está na condição do seu banco, está, certo? E qual é a conclusão que eu chego no vídeo de ontem? Este do predrinho matador. Que uma vez que nós, todos nós, não podemos sentar no trono de Deus, para psicopatas vale a lei da prisão perpétua, que não existe nem no Brasil, porque o Brasil já tem a justiça mais porcaria que você pode imaginar. O cara compra ali um sexto da pena, seis anos, está solto por qualquer crime que cometer. E por que que eu acho que deve valer a prisão perpétua? Primeiro, porque eu acho que a morte é muito pouco um desgraçado desses, certo? Segundo, para a sua segurança, coisa linda e maravilhosa das bochechas coradas, para a sua própria segurança, para a segurança da sua família, para a segurança e bem geral da sociedade em sua totalidade, a minha inclusive. E também para a segurança do próprio anjinho maravilhoso querubinesco do senhor Pedrinho Matador. Porque um merda, filho da puta desses, que assassina cem pessoas e que deixa cem famílias, cem os seus entes queridos, no momento em que sai na rua, você acha que vão querer fazer o que com eles? Dá flores, porra! Hein? Como fizeram? Cravejaram o cacete dele, que bala, e cortaram a garganta também. Foi isso que aconteceu. com este maravilhoso anjinho do céu. E aí, falando essas coisas, esse cara que... Ah, Nando Moura, mas você está dizendo que Jesus não pode perdoar? Então, onde é que eu disse isso, desgraça? Onde é que eu estou dizendo isso, desgraça? Ah, Nando Moura, mas você o condenou para o inferno. Então, eu o condenei? Que poder que eu tenho? Eu tenho poder divinos agora, para mandar o cara para o inferno? Eu tenho poderes divinos para mandar o cara para o inferno. É isso. Eu só disse o seguinte, meu irmão, eu acho que ele não se arrependeu porra nenhuma, e eu tenho o direito de achar, certo? E que neste exato momento, ele está nas mais altas profundezas do inferno, comendo negrito, enquanto o diabo enfia dentro do cu dele o próprio Guilherme de Pardo. Olha aqui para dentro, filha da puta. Agora, tu quer achar que ele está no céu junto com os querubins? Acha! Desgraçado, acha! Eu estou impedindo de você achar que ele está junto com os querubins? Flutuando! Eu estou impedindo você de achar isso? Ache! Só que não queira sentar no trono de Deus para sondar se o cara se arrependeu de verdade ou não. Ah, mas nos últimos momentos ele pode ter se arrependido de verdade, de coração sincero, e agora está no céu. Tu quer achar isso? Ah, acha, diabo! Acha, demônio! Eu não preciso achar isso. Eu acho que ele está queimando no fundo do inferno, que é o lugar onde ele deve estar. Certo? E aí, querem aqui que eu transpareça, transpareça, eu quero você que nem São Vague, não. Aqui, está perdoado, Pedrinho Matador, está perdoado de tudo. Perdão, Pedrinho Matador, sou eu que tenho que pedir perdão. Eu que tenho que pedir perdão para você, porque você sabe que na minha adolescência eu fui muito broieiro. Meu irmão, eu sou São Vague, não, não. Já que nós estamos falando da mais alta santidade, da amizade sincera e honesta, São Vague, não, né? O povo veio aqui dizer o seguinte, você está debochando das pessoas que falam em línguas. É mesmo? Sou eu que estou debochando? Ou são, existem diversas pessoas que para fingir que receberam a mais alta unção da graça e do Espírito Santo, falam qualquer merda. O chamalala xabalolololio. O bilili xabalolololio. O Espírito Santo baixou naquela pessoa para ela falar isso que ninguém entende? Como é que é, hein? É isso? Eu posso dizer para você, claramente, certo? 99% dessas pessoas que falam em línguas não estão falando nada com nada e tem estudos que já provam isso, tá? não estão falando nada com nada e ou estão participando de um delírio coletivo, certo? Ou é só picareta, é uma picaretagem ali, né? Usual para demonstrar que está recebendo a graça. Tem um vídeo que não interessa se você é católico, se você é evangélico, etc. Eu não sou nada, tá? De denominação nenhuma. Mas esse vídeo aqui que o Iago Martins fez, desvendando as línguas estranhas com Bíblia e ciência. Esse é o melhor vídeo a respeito. Então é o seguinte, cara, se você está em uma denominação, eu não quero saber qual que seja que tira a centralidade de Cristo para colocar em fogueira santa, em línguas, em milagres aqui que aconteceram, em demoniados. tem uma queiga que subir a parede, a queiga subir a parede, vamos lá, taca a vassoura, oxalabayalalela. Se você está tirando a centralidade de Cristo do púlpito da sua igreja, pode começar a desconfiar. Pode começar a desconfiar. Certo? Eu penso assim, quer pensar diferente? Quer pensar diferente? Quer achar que o pastor está rodopiando que nem o Zanguef na sua igreja. E ele aqui é a mais alta expressão de Cristo. Certo? E xolalalaia, lalalalóia. Pense. Eu estou lhe impedido de pensar. Pense assim. Eu penso que é baboseira. Eu penso que é cretinice. Eu penso que é gente que quer sentar no trono de Deus para expressar através dele uma graça que ele não tem. Porque é um ser humano falível, como todo mundo. É isso que eu acho. Certo? Então tem esse vídeo aqui do Iago Martins, Línguas Estranhas com Bíblia e Ciência e tem o vídeo que eu fiz ontem a respeito do Pedrinho Matador. Se achou ruim, meu irmão, viva a sua vida de corno. Viva a sua vida de corno. Se você entendeu aquilo que eu falei, verifique agora mesmo a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o sininho e é isso aí. E aí E aí E aí E aí